A atriz Fernanda Vasconcelos, deixou os fãs encantados, ao mostrar um lindo clique de seu bebê, passeando com o pai em seu condomínio luxuoso. A famosa é mãe de um lindo menino. O pequeno Romeu de apenas um ano e dois meses, é fruto de seu casamento com o ator Cássio Reis. O garotinho, por enquanto, é o único herdeiro da artista e caçula do pai. Em junho do ano passado, o casal realizou o sonho de aumentar a família, com a chegada do filho Romeu. Além do caçula, Cássio já tem um filho, de seu antigo relacionamento com a atriz Danielle Winitiz. O adolescente nó está com 15 anos de idade. Recentemente, o ator aproveitou que sua amada celebrou mais um ano de vida, e fez uma linda e emocionante declaração de amor para ela. Nas redes sociais, o artista escreveu, amar é agradecer sua vida, sua companhia, seu dia. Feliz aniversário meu amor, saúde, sorte, sucesso.